Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis. Estamos na série Táticas Básicas de Beach Tênis e hoje a gente vai fazer a segunda parte da Resposta de Saque para Alunos Iniciantes com a professora Cláudia Unold. Vamos lá? Oi, Cláudia, você lembra que no último programa que a gente fez de Resposta de Saque a gente estava orientando os nossos alunos a direcionarem a bola para o adversário mais fraco ou para o meio, entre os dois jogadores. É uma boa tática, né, de responder no meio. Sim, sim, dificultar a devolução. Isso aí. E aí, só que hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a bola curta, porque o cara que está subindo, né, Cláudia, ele vai ter dificuldade de chegar, então como que eu posso bloquear uma bola eu vou fazer ela ficar curta e também como eu posso bloquear a resposta de saque e tentar passar a bola por cima do parceiro, né, o cara sacou e subiu, mas tem um parceiro parado lá. Eu vou passar a bola por cima dele. É isso que a gente vai ver com vocês. Bora? Bora! 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 Bom, Cláudia, acho que foi legal esse treino, hein? Foi ótimo, ótimo. Agora os nossos alunos vão saber direcionar a resposta para o fraco, para o menos experiente ou para o jogador ou para o meio e também dar bolas curtas ou por cima do parceiro que está na rede. A gente espera que vocês tenham gostado do programa, não deixem de assinar o canal para receberem as notificações e indica esse programa para o seu amigo que está começando a jogar beat e quer aprender tática fácil, é isso? A gente se vê pelas quadras, até lá! Tchau! 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 Tchau!